Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, minha saudação, meu abraço carinhoso Hoje, quinta-feira, Eucarística, isso mesmo Quinta-feira, Eucarística e diga comigo Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Abrazai-me de amor, Senhor Abrazai-me de amor Porque é exatamente isso que vamos pedir, suplicar e clamar Quero saudar a todos que estão me acompanhando Você que está acompanhando pela Rádio Evangelizar, AM 1060, de onde tudo começa Minha saudação, a FM 99,5, AM 1430 E as Rádios Irmãs, de onde estão transmitindo este programa E cujos nomes cito neste momento Abrazai-me de amor Minha saudação a você que me acompanha pela TV Evangelizar Parabólica Digital em todo o país E você que me acompanha em muitas cidades, canal aberto Quero saudá-los e chamá-los à oração Abrazai-me de amor, Senhor, diga Abrazai-me de amor, Jesus Abrazai-me de amor, Jesus Eucarístico Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Abrazai-me de amor Jesus No seu preciosíssimo sangue Derramado Onde a humanidade toda foi redimida Abrazai-me de amor, Senhor A tua presença real na Eucaristia Abrazai-me de amor, Senhor Na tua presença Eu coloco a minha vida E coloco a vida daqueles que se recomendaram as orações Eu gostaria que você mergulhasse comigo Mergulhasse comigo Abrazai-me de amor É uma palavra simples Mas que traz no bojo Abrazai-me Com o fogo do Espírito Abrazai-me Com a tua presença Abrazai-me Aproxima-te, Senhor Abrazai-me Dá-me Essa presença Transformadora A tua presença Abrazai-me de amor E fortalece-me Abrazai-me de amor Senhor Foi exatamente isso que nos disseste no Evangelho de hoje Quando Suas palavras ecoaram Vinde a mim Venham a mim Todos vós que estáis cansados Ei O Evangelho é pra você A palavra é pra você Jesus está te convidando Vem a mim Você que está cansado Está fadigado Vem a mim Sobre o peso dos vossos fardos Quais são os meus e os teus fardos hoje? Você já consegue distinguir Eu tenho De alguma forma Apresentado a diferença Entre fardo e cruz O que é um fardo? O que é a cruz? A cruz São tribulações Fatos Enfermidades Missão É Cruz é missão Cruz é sempre Algo que não escolhemos E se impõe na vida Fardo É aquilo que eu pego E ponho nos ombros Literalmente Consegue entender essa diferença? Repito porque é de fundamental importância Nosso Senhor nunca disse Renuncie a cruz Nunca Ele está dizendo aqui Teu fardo está pesado Teu fardo Está pesado E o teu fardo Está te fadigando Está te deixando cansado Vem a mim E eu vou aliviar esse fardo Você consegue identificar Nesse momento orante Quais são os fardos Que você se impôs Um vício É um fardo Uma paixão É um fardo Uma desorientação É um fardo Um sentimento Ruim Transformado em atitude É um fardo E qual é a cruz? Identifique a tua cruz A cruz Essa cruz Dá-me força Senhor Este fardo Este fardo Eu corto Eu arranco Eu deixo pra trás É o Senhor É Ele que está dizendo Do teu fardo pesado Do teu fardo Que te fadiga Eu te dou a libertação Porque o meu Julgo O meu fardo Diz Jesus É leve É suave Senhor Deus Dá-me essa consciência Dá-me Senhor Esse discernimento Dá-me Senhor Esse discernimento É o Senhor É o seu preciosíssimo sangue Que nós estamos clamando Eu vou pro intervalo Mas Tente fazer uma distinção O que é fardo O que é cruz Eu volto já Volte comigo Queridos filhos Distinguir as coisas Não é só uma questão de esforço De mente Cognitivo É importante a gente identificar Ter foco E quando eu coloquei A distinção Entre fardo e cruz Porque às vezes Nós queremos Renunciar E pedir Senhor Tira a cruz Não A condição do discípulo É a cruz O que devemos É pedir Senhor Tire o fardo É por isso E estes assuntos Eu sempre falo Em retiro Por isso Eu estarei Atenção Você conhece Alguém Que mora nos Estados Unidos Indique Passa um WhatsApp E você que está me acompanhando Por outros meios dos Estados Unidos 8 de agosto Terça-feira Flórida Momento de espiritualidade Nunca foi segredo No Intergarden Orlando Às 7 horas Não esqueça Adquira O seu convite Adquirindo O livro Nunca foi segredo Com a comunidade local Dia 10 de agosto Na quinta-feira New Jersey Beverly New Jersey Na igreja San Jose Comunidade católica Jesus Bom pastor 7 horas da noite Também Adquira o convite Mediante A aquisição do livro Nunca foi segredo Lembrando Que dia 12 E dia 13 Toca a corneta sacristão É o Retiro Missão Estados Unidos Dia 12 E 13 De agosto É o Retiro Missão Estados Unidos Das 8h30 Às 5h da tarde Será no Clube Português Em Hudson Massachusetts Mais informação No site Padre Reginaldo Manzotti Reginaldo Manzotti Ponto org Ponto BR Ou no perfil oficial Missão Evangelizar Estados Unidos Repito O Retiro Dia 12 E 13 Retiro Evangelizar Missão Estados Unidos Clube Português Em Hudson Há convites Participe E para fechar No dia 19 de agosto Pela primeira vez Estarei na Califórnia Em São Francisco No local St. Thomas More School À uma e meia da tarde De novo Você tem informações Pelo site Padre Manzotti E Também Informações Na missão Estados Unidos Escute esse testemunho Sou a Francisca Daqui de Curitiba Cidade Industrial Opa Quero testemunhar Uma graça recebida Entre muitas Que já recebi Padre Meu pai tinha Uma irisipela Iriziprela Irizipela Muito tempo Sempre ficava internado Os médicos diziam Que ele precisava Tomar medicamentos Fortes Injetáveis E eu sempre pedindo A Deus A misericórdia Para que meu pai Sarasse E as pernas vermelhas Inchadas Sempre medicamentos Injetáveis Eu não aguentava mais Ver meu pai Sofrendo 86 anos Nos hospitais De novena em novena E eu pedindo Um milagre Um dia Novena Da Santa Chagas Eu peguei a água Benzida Lavei as pernas Do meu pai E a graça Foi alcançada Padre As pernas dele Sarou A graça Foi alcançada E graça Alcançada É graça Testemunhada Toca o sino Sacristão Sou uma associada Do evangelizar É preciso Muito feliz E agradecida Obrigada Meu Deus Pela graça Recebida Obrigada Padre Reginaldo Por ser esse canal De benção Na nossas casas Francisca Basta uma gota Do teu sangue É Uma gota Do teu sangue Senhor Eu acredito Francisca Sim que região metropolitana Acompanha E é isso Por isso que eu tenho Divulgado A devoção A devoção Da Santa E Chagas Eu estou Olhando aqui Cris Barizon Cassiano Está no face E ela dizendo Padre O grupo Da Santa E Chagas Tem sido Uma benção Sobre benção Então está ali Que os grupos Sempre se manifeste E lembrando Queridos filhos Você pode ser Um mensageiro Uma mensageira Basta ser associado E você entra Em contato conosco E olha Se você é mensageiro Faça com muito amor Por onde a capelinha Da Santa E Chagas Passa O sangue De Jesus Vai curando E libertando Amém Amém Eu sei Basta uma gota Do teu sangue Senhor Filha de Deus Que a paz De nosso senhor Esteja com você Filha de Deus Amém A benção Padre Deus abençoe Dique Pode falar Que parte do Brasil Você fala Eu falo aqui Da Bahia Tá bom Minha saudação Filha de Deus Da Bahia Pois não Filha Padre Eu fui casada Não no papel Nem na igreja A gente morou junto Durante sete anos Mas de total De relacionamento Foram onze anos Ele era Um ótimo pai Um ótimo marido Só que aí Ele começou A fazer um curso Desse curso Ele começou A andar com Meninos mais jovens Solteiros Filha Deu um picote Sacristão Não deixa perder a linha Não Fala mais alto Eu não entendi Você está junto Com ele Há onze anos Não Estava Estava Nós não estamos mais Ah tá Você está usando O verbo No passado Isso E você Você foi Você foi casada Há sete anos Isso E ele começou A fazer um curso E a partir dali Eu já não escutei mais Que picotou Ele começou a andar Com rapazes solteiros Com rapazes solteiros Do curso Aí eu sempre dizia Vai dar certo Uma pessoa que é casada Com filha Andar com pessoas Mais jovens E solteiros Ah não Mas eu só estou Apresentando a cidade Saindo com os meninos Não estou fazendo nada Disse ele começou A mudar Em casa Até a forma De olhar Para mim E olhar também Para o filho Era diferente Parecia que era Uma outra pessoa Que estava ali comigo Sim Então a partir daí Eu descobri Que ele estava Me traindo E também Com o aval Da mãe dele A mãe levava Pessoas para a casa Dela E Apresentava ele E dizia a mim Que o filho dela Tinha que mesmo Curtir Que ele era novo Que ele não tinha que Ficar em casa Com mulher Nem com filho Que ele tinha mais É que beber mesmo Que até beber Que ele tinha parado De beber Ele voltou a beber E a minha ex Então padre Só que Ele foi embora Ele terminou Aí eu acabei Indo embora Voltando para a casa Do meu pai Com meu filho E ele foi embora Para outra cidade Que o curso acabou Ele foi trabalhar Nessa outra cidade Só que eu sempre fiz Eu fazia oração Eu fazia noventa Sempre pedindo Para que ele voltasse A ser a pessoa Que eu conheci E que ele voltasse Para a gente Porque eu queria A minha família A gente já estava Com tudo planejado Para casar Para realmente Se casar Sobre a lei de Deus Aí aconteceu Que ele mudou Só que aí Ele voltou Ele veio aqui Ele vinha visitar Aí ele veio Ele pediu Para voltar Me pediu perdão Sabia que ele estava Errado Eu fiquei um pouco Com o pé atrás Mas depois Eu achei Não senhor Então deve ser A resposta Das minhas orações Só que ele voltou Só que ele voltou A mãe dele E mais o pai E toda a família E disse que ele estava Sozinho lá Então ele vinha para cá Porque ele trabalhava lá Mas ele vinha para cá Ele saia comigo Saia Filha Só um minutinho Eu vou ter que ir para o intervalo Desde já eu acolho A sua partilha Eu vou para o intervalo Voltamos conversando Eu volto conversando com ela E volto para Eclesiástico 31-25 Voltamos já Queridos filhos e filhas Antes de mais nada Só quero chamar a atenção Para o Face E você sempre pode interagir comigo Também pelo Instagram E pelo Youtube Sempre tem novidades Você já faz Já entrou no Youtube Você já se cadastrou É Padre Reginaldo Manzotti Mas eu estou vendo Andréa Vasconcelos Eu não consigo abrir aqui não Que o meu Aqui o computador está Lentium Viu? Não é Pentium É Lentium Mais um encontro realizado Na cidade de Paulinha Olha que legal O pessoal com a capelinha Estou vendo aqui Eu queria fazer um zoom Mas não dá E eu vou para a leitura orante Mas eu estou com uma filha de Deus E filha de Deus Que fala da Bahia Antes de mais nada Só diga assim Senhor Senhor Que o teu Santo Espírito Que o teu Santo Espírito Me ilumine Me ilumine Bom Nós chegamos Até o momento Até o momento em que Ele foi te procurar Na casa do seu pai Pediu para voltar Isso Você se fala Ligou para a sogra Ligou para o teu sogro Diz que ele estava Sozinho Eles vêm aqui Eles vêm aqui Às vezes E aí Por favor Eu perguntei Aí dá uma resumida Para o que aconteceu Eu perguntei Eu perguntei Aí ele vinha Fazia muitas promessas Dizia que ia voltar Fazia também promessas Da criança Até que eu descobri Que ele estava morando Com uma mulher Lá na outra cidade E era uma das mulheres Que eu descobri De traição aqui Na minha cidade Então eu falei com ele Que eu não merecia isso Que a criança também não merecia E que eu não ia ficar Certo Aí ele me procurou Várias outras vezes Aí eu falei Para ele resolver Só que aí agora Ele sumiu Ele nem procurar mais também Para ligar Para assistir também Na criança Ele não procura E isso padre Está me machucando muito Porque eu não procurei Por ele Mesmo amando ele Mesmo querendo de volta Mesmo fazendo oração Eu não procurei Sabe Eu nunca exigi nada E por que que ele Voltou aqui Para me magoar Para magoar Para o nosso filho Porque não honra As calças que usa Só espera aí Quantos anos você tem? 34 Quantos anos ele tem? Também Filha Sendo bem honesto com você Um mau caráter desse E com uma mãe Desmiolada que tem Não vai mudar não Eu acredito em milagres Mas o homem Quando dá para ser cachorro Não vai Mas padre É porque eu também Me sinto culpada Porque eu não sei O que acontece comigo Porque até meus amigos Foram embora Filha Filha Você tem Espera aí Você tem Quantos anos Tem esse filho? Oito Por que que você Se sente culpada? Eu nunca fui A primeira pessoa Que disse que me amava Foi ele na vida Sim A minha família Diz que eu sou chata Que eu sou enjoada Que ninguém nunca Vai gostar de mim Isso são Amigos que eu achava Que eu tinha Todo mundo me abandonou Quando eu mais precisei Até a madrinha O meu padrinho também E meus compadres Filha Seja bem Eu não consigo ficar No emprego Padre Eu tenho quatro anos Que eu estou desempregada Seja bem vindo Ao mundo do Jó Aonde mais ele precisou Todos o abandonaram Filha Esse sentimento de culpa Não vai te ajudar em nada E não é justo Você fazer isso com você Não é justo Você fazer isso Você tem que distinguir Vai devagar Com as pedras Coloque no devido lugar Filha Eu acredito Que ali na sua cidade Deve ter uma paróquia Na sua cidade Deve ter Algum voluntariado Você precisaria Realmente De uma De uma Uma ajuda Você precisaria De uma ajuda Você precisaria Buscar em você O que há de melhor Digo isso Por quê? Porque veja Olha Olha a situação Do teu marido Do teu Ex-companheiro Se ele Pra ele Não foi importante O filho Sumiu Se ele mentiu Várias vezes Se ele Tem o aval Da mãe Se ela Marcava Encontro Pra ele Uma desmiolada No mínimo No mínimo É uma insensata Pra não Não falar O que meu coração Gostaria Então filho Como que você Vai lutar Se o filho Não é importante Pra ele Que é do sangue Você acha Que você vai ser Ele tá te usando Ele tá te mantendo Refém Filha Isso é uma situação A imaturidade Com 34 anos Andou com mais novo Mas não quer dizer isso Quer dizer Ele foi buscar emprego Foi buscar estudo Você cuidou da criança Do filho Ele foi Se aventurar Você cuidou do filho Você foi pra casa Do teu pai Ele foi te incomodar Ele não tem amor Por você Ele não tem amor Pro teu filho Você precisa Virar essa página Eu já queria entender Por que ele fez isso Existem pessoas Que são sádicas Existem pessoas Que são inseguras E querem manter Os outros no controle E aí usa Da chantagem emocional Usa Dos artifícios Das artimanhas Pra manter O poderio Sobre você Então E quanto Menos Argumento Mais agressividade Quanto Menos Então a pessoa Começa o que Ela perde Ela tá tão insegura De si Que ela quer Te fazer Prisioneira Então Você precisa Se libertar Dele Você tem que Começar a rezar Senhor Tira esse sentimento Do meu coração Pare de rezar Pra ele voltar Porque ele tá Ele tá te fazendo mal Olha em que estado Que ele te deixou Mude a sua oração Senhor Tire Esse sentimento De mim Apague Esse amor Que eu tenho Pra que você Possa se dedicar A teu filho E recomeçar Uma vida Ele não te merece Filha As atitudes Que ele tomou Ele deixou claríssimo Que você não Significa Nada Por que que ele voltou Porque ele é sádico Por que que ele voltou Primeiro porque Ele tem um filho E você aceitar A tua sogra Manda Manda Caçar coquinho Não Ela veio Me pediu perdão Eu perdoei Padre Sabe Aí ela ficou doente Eu tomei conta dela E tudo Mesmo aqui Na casa dos meus pais E aí ele foi te visitar E ficou com uma Mulher da cidade E levou pra outra cidade Ah faça meu favor Aí Fecha Fiquei Tomei conta dela Fecha a porta Do teu coração Fecha a porta Do teu coração Você tem que tomar Uma atitude É a atitude Que você precisa Discernimento Atitude E decisão Agora se você quiser Ficar nesse Nesse Chove do mole Aí é uma decisão Tua também De querer sofrer Não eu não quero Então tome a decisão Eu não quero mais ele Senhor arranca isso de mim Eu vou cuidar do meu filho Ele não Ele não é mais nada meu Ele é pai do meu filho Vai ter que dar ajuda E vai ter que cuidar Dessa criança Como pai Mas ele não é mais nada meu Você tem que dizer isso Quantas vezes for preciso E não acredite Nesse lábio Doce E traiçoeiro Que ele tem Esse lábio doce E maligno Se ele prometer O que prometer Não escute Só aceite Se você ver Atitudes de mudança Quando a dúvida Quando a dúvida Paira São as atitudes Que falam Palavras doces Sempre vem acompanhada Com traição Neste caso Você escutou? Tenho dito Que Deus te dê força Que Deus te dê força Para você tomar Atitude De decisão Ou vai ficar Ou vai ficar nessa sofrência Eu volto com a leitora orante De eclesiástico Gente, mas pense A males Que não adianta podar Tem que arrancar pela raiz É um caso como este Altamente destrutivo Eu volto já Queridos filhos e filhas Nós vamos a leitura Orante Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus Eclesiástico 31 Versículo 25 O vinho O vinho Aqui, ó Pode entender A cerveja, tá? A cerveja Que mais? 51 Cachaça 51 é marca Aí, desculpa aí Mas vamos lá Bebida alcoólica Ótimo Me vê a Birita Toca a corneta Sacristão E você ontem Aprendeu alguma coisa Da leitura Dos banquetes? Você leu? Perdeu ontem? Leia Como se portar na mesa Como ensinar os filhos Como não passar vergonha Como não ser uma pessoa gulosa Gulosa Hoje Versículo 25 do capítulo 31 Quando você beber vinho Eu não vou falar a palavra vinho Quando você beber bebida alcoólica Não banque o valentão Não banque o valentão Tá na bíblia? Tá na bíblia Onde que teve gente que falou O que o senhor leu ontem Sobre como se portar na mesa Tá na bíblia? Tá, meu filho Eu te mostrei Hoje Bebedeira Quando você beber bebida alcoólica Não banque o valentão Pois o vinho Tem estragado a vida de muitas pessoas A cachaça A bebida alcoólica Tem estragado A vida de muitas pessoas Assim como a fornalha Prova a qualidade do aço Assim também A bebida alcoólica Mostra a maneira De ser das pessoas Orgulhosas Quando elas brigam Atenção E isso, olha Tá na Tá na palavra de Deus Agora sim Vou usar a palavra vinho Porque os médicos Estão dizendo isso Os médicos hoje Um cálice de vinho Mas também depende do cálice Vamos falar assim Um copinho de vinho Né, meu filho? Você não vai pegar um cálice Que é um balde Olha o que diz ali Para a pessoa Que bebe Pouco O vinho Traz saúde E bem-estar Isso Isso tá na Bíblia E os médicos Estão falando agora Que tomar um cálicezinho De vinho tinto À noite Faz bem Para o organismo Eu volto a te dizer Depende do teu copo, né? De que vale a vida Se faltar o vinho? Deus Desde o começo Criou o vinho Para nos trazer alegria Se bebemos vinho Regradamente Na hora certa Ele faz com que Fiquemos felizes E alegres Mas Se bebemos demais Ficamos irritados E começamos a xingar E a brigar Ah, parece que eu tô vendo Um monte de gente aqui, hein? Eita A pessoa bebe Fica valente Briga Xinga Fica irritado É aquela coisa feia Começa a xingar E brigar Quando um tolo Se embriaga Fica furioso E acaba se prejudicando Fica fraco Acaba se ferindo Quando você estiver No lugar Que é servido O vinho à vontade Não critique Não Critique Quem está do seu lado Se ele estiver se divertindo Não diga Palavras Que ofendam Nem Nem peça Dinheiro Ou pague Dinheiro Nesse momento Tá certo Palavra do Senhor Graças a Deus Padre Sr. Rio É pecado beber? Não Estou falando sério E isso já foi matéria De muita discussão Em alguns lugares Fui repreendido Mas eu não tenho coragem De dizer algo Que não é verdade Felizes aqueles Que faz o voto De não beber Há uns que Estão numa luta Contínua Só por hoje Não Senhor E este sabe Que é uma luta E por isso mesmo Que a gente prega A não iniciação Na bebida Alcoólica Vou repetir É pecado Beber? Não Está em algum momento A igreja diz que não pode beber Bebida alcoólica Não Mas Devido Aos tempos Ao excesso A desconstrução O vício O estrago Que faz Felizes São aqueles Que tomam A decisão E fazem o voto De não beber É só olhar O que a bebida faz O que a bebida causa E aqueles Que por algum motivo Entraram Seja por Herança Genética Seja por Editariedade Seja por Comportamento O quanto lutam Para ficar Mais um dia Sóbrio E meu Todo respeito E parabéns A todos os Movimentos Pastorais Grupos Que trabalham Com os Alcoólicos Anônimos Com a Pastoral Da Sobriedade Etc Etc É uma luta Constante Só quem Passa Só a família Que tem alguém Alcoolista Dentro de casa Sabe Mas Não é por Causa disso Apesar de ser Sério Problema Que eu vou dizer Que é pecado Beber Não é Aqui a Sagrada Escritura Diz com muita Clareza E lá no Novo Testamento Vai dizer A Embriaguez A Bebedeira Isso É Condenado A Bebedeira Embriaguez Uma Uma vez Uma vez Eu disse Se você tem vontade De tomar uma cerveja Não beba No boteco Compre E tome em casa Uma Com a família Se você tem vontade Leva no domingo Bebe em casa O problema O problema É o local O problema É a quantidade O problema São as companhias E a hora De dizer Basta Chega Aqui está Meu limite Porque você Entra Em uma euforia E vai Aí depois Junto a isso Vem o que A valentia A irritação A Embriaguez A Fúria Olha O que A palavra De Deus Diz Vem A crítica Vem As ofensas E aí Envolve Dinheiro Pagar Receber E negociar É uma Ruína Você Entendeu O que Eu disse Eu Tentei Ser Pedagógico Para Não Sermos Extremistas E portanto Nos Equivocarmos Se você Não Entendeu Alguma Parte Escute As 5 No Youtube Ou As 10 Da Noite Mas O que Eu Expliquei É o que Nós Vivemos E aprendemos Na nossa Igreja Deve-se Evitar Porque É um Caminho Que pode Levar A ruína Mas Dizer Que é Pecado Aí É demais Eu volto Já Filhos Queridos Hoje é aniversário Dom Paulo César Costa Cardeal Arcebispo Da Arquidiocese De Brasília Minha Saudação Rádio Voz Das Montanhas FM 87.9 Bocaína De Minas Minas Gerais Guairaçá FM 87.9 Guairaçá Paraná São João AM 10580 São São João Paraná Vitória FM 104.9 Vitorino Paraná Queridos Filhos E Filhas Nós Estamos Em plena Quinta-feira Eucarística E convido Você A Assistir A Quinta-feira Eucarística Que Aconteceu Está No Youtube Padre Manzote E O Nosso Apelo É Muito Sério E É Muito Forte Nossa Senhora Do Carmo Rogai Por Nós E Jesus Eucarístico Derramai Uma Gota Do Teu Preciosíssimo Sangue Sobre Nós As 19 Horas Sempre No Youtube Padre Manzote Você Pode Rezar Comigo E Ver Os Testemunhos Que Tantos Nos Edificam Filhos Queridos Povo Amado De Deus Começamos O Mês De Julho Com A Quarta Etapa Da Campanha De Jesus Das Santas Chagas Que Tem Um Apelo Muito Importante Toda Estrutura Do Prédio Da Obra Que Abriga O Santuário E Os Estúdios Da TV Evangelizar Rádio Evangelizar É Muito Antiga Anos 67 De Lá Para Cá Muitas Coisas Evoluíram A Obra Cresceu Novos Equipamentos Novas Demandas De Energia E Chegou A Hora De Fazermos Uma Reforma Elétrica Por Isso Neste Mês E No Próximo As Doações Extras Dos Associados A Sua Doação Da Campanha De Jesus Das Santas Chagas A Doação Extra Serão Usadas Em Um Projeto De Renovação Do Sistema Elétrico Do Prédio Para Dar Mais Segurança Em Todos Os Sentidos Por Isso Eu Quero Fazer Um Apelo O Custo É Alto Mas Se Cada Um Fizer A Sua Doação Nós Iremos Conseguir Por Isso Acesse O QR Code Que Está Na Tela Você Recebeu No Jornal Do Evangelizador O Boleto Amarelo Ou Faça Sua Doação Através Do Calendário Anual Que Foi Enviado Vamos Lá Povo De Deus Preciosíssimo Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Você Acredita Eu Acredito Então Com o Terço Das Santas Chagas Na Mão Rezemos Lava-me Senhor Com Teu Sangue Precioso Derrama O Sangue Das Tuas Chagas Das Tuas Mãos Dos Teus Pés Do Teu Lado Aberto Lava-me Com Teu Sangue Por Inteiro Corpo Alma Espírito Envolve Com Teu Sangue A Minha Mente O Meu Coração A Minha Vontade E Os Meus Sentimentos Estou Pedindo E Clamando Derrama O Teu Sangue Precioso Sobre Toda Minha Pessoa Senhor Jesus Que O Teu Sangue Seja Minha Defesa Minha Fortaleza Minha Guarda E Que Nada Do Maligno Possa Atingir A Minha Família Pelo Poder Do Teu Sangue Precioso Derramado Sobre Mim E Sobre Todos Os Que Agora Apresento Em Oração Diga O Nome Das Pessoas Diga O Nome Das Pessoas Porque Você Quer Rezar E Está Fazendo O Quarto Dia Da Novembra Quarto Dia Quarto Dia Senhor Senhor Jesus Que derramaste Teu sangue Precioso Em 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 Remissão Dos Nossos Pecados Humildemente Peço Essa Graça Que Tanto Necessito Diga Graça Que Você Tanto Necessita Diga A Graça Agora Quinta Feira Eucarística Agradecemos Jesus Por Teu Sangue Por Tua Vida Damos Graças Por Termos Sido Salvos E Sermos Preservados De Todo Mal Damos Graças Pela Redenção Obetida Por Teu Sangue A Minha Defesa É O Sangue De Jesus A Minha Proteção É O Sangue De Jesus A Minha Cura É O Sangue De Jesus A Minha Fortaleza É O Sangue De Jesus Por Favor Repita Comigo Isso Você Que Tem Casa Acompanhando Pela Televisão Você Que Está Acompanhando Pelo Rádio Você Que Está Acompanhando Pela Internet Pega Teu Terço Das Santas Chagas E Vamos A Minha Defesa É O Sangue De Jesus A Minha Proteção É O Sangue De Jesus A Minha Cura É O Sangue De Jesus A Minha Fortaleza É O Sangue De Jesus Diante De Teu Sangue Jesus O Inimigo É Repelido E Foge Todo Joelho Se Dobra Nos Céus Na Terra E Nos Infermos Porque Esse Sangue Tem Poder Amém Padre Eu Não Tenho Essa Novena Tem Sim Ontem Eu Mandei Um Boletim Tá Aqui ó Equipe Evangelizar Pode Mostrar Aqui ó Eu Mandei Pra Todos Está Lá ó São Pio Protetor Da Obra Evangelizar Nos Convida Se Você Está Cadastrado Você Recebeu Ontem O Meu Boletim Online E Tem Lá Tudo Que Eu Explico Sobre Sangue Redentor E Depois Tem Também A Novena Preciosíssimo Sangue De Jesus Essa Oração Inclusive Você Pode Copiar E Colocar No Seu Celular Filhos E Filhas Tá Bom Tem Ali A Explicação Toda O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Abenço A Água A Roupa Dos Enfermos E As Fotos De Família Pelo Precioso Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar É Preciso Amém Legenda Adriana Zanotto